Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Eu estou aqui escrevendo algumas simpatias para publicar nenhuma obra. E eu gostaria de passar para vocês uma simpatia que os meus guias me passaram e que é poderosa. Vou ler, tá? Acenda uma vela azul para São Sebastião, colocando ao lado um copo com água. Água morna, tá? Acabar, cubra o copo com um pano azul, reze um credo, três Pai Nossos, com bastante fé. Quando a vela terminar, ou seja, apagar naturalmente, molhe o pano na água e passe na sua ferida física ou, se a sua ferida é emocional ou espiritual, passe no coração. E aí, o restante da água você joga fora. Mentalize, quando você estiver passando, que todas as feridas do corpo ou da alma estão sendo curadas com a força de São Sebastião. Essa simpatia não tem dia da semana para ser feita. Pode ser feita em qualquer fase da lua ou qualquer dia da semana. É a simpatia para curar feridas do corpo e da alma na força de São Sebastião. Tá bom? Ele vem nessa energia com a cor azul, porque é para curar e transmutar. Faça isso e você verá grandes resultados. Boa sorte!